Em Alfenas, no sul de Minas, a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 14 anos por suspeita de tráfico de drogas. Ele foi encontrado ontem à tarde saindo de um lote vago no bairro Santa Luzia com mais de R$ 1.100 em dinheiro. No lote, a Polícia Militar encontrou 510 pinos com cocaína e mais 100 buchas de maconha. Da erva, do capeta, do cusarrum, do cutipá, do dozebú, do desgranhento, do tinhoso, do irritante, do tinhoso, dos cusarrum, o capeta inventou maconha e arrancou de dentro do embornar dele e dá para o povo fumar. O povo maconheiro, o rapazinho de 14 anos diz que a cocaína seria vendida no esquema Pague 5, leve 6. Ó a promoção, hein? Ele e o material foram levados para a delegacia. 14 anos, sabe o que vai dar para ele? Nada. Mas, em compensação, o traficante vai ficar bravo com ele, viu? O dono da droga aí vai querer saber. Cadê aquele tanto de dinheiro? Cadê os 510 pinos? Cadê os 100 pacotes de maconha? Cadê os 100 pacotes de maconha? Obrigado.